E o incrível sorteio mensal do mês de maio é de uma Alp Dragon Lory com adesivo dourado Krakowia 2017 no Scope e um iBuyPower e mais 10 facas Lory, sendo elas 2 Butterflies, 2 Carambites, 2 M9s, 2 Baionetas e 2 Canivetes. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 85 mil, que para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos depositar aqui na conta do Broke agora. Ele ganhou o sorteio dos beats de ontem, 200 DOL, cupom CALVO, 30% de bônus. O sorteio dos beats na verdade é 100 DOL, mas eu criei o costume aqui de colocar 200. Em breve a gente volta para o 100, mas por enquanto fora 200 mesmo. Tenta uma Imperial Plade para mim, Saulinho. Vou tentar. Vamos, Imperial Plade. É, tá. Vamos nessa daqui, vamos ser... Ah, já vamos nessa então, né? Você vai... R$ 750, me agrada. Pera. Bora a Broke-zada. Ai, meu senhor, me ajuda. Paulo, você sabe que só paga com R$ 9.99. Ah, esse eu não estava sabendo, mas vamos querendo. Vou buscar a Raul. Eita, Junior. Mas está com uns baits novos o aprimoramento. Aí, ó. Baitou. Está com uns baits novos. Agora está tipo... Haja coração. Tem uns baits que chegam bem pertinho de pagar. Agora melhor. Olha, ó. Olha essa beitada aí. Aí, ó. Pega essa beitada aí, ó. Nossa senhora. Bora, 1.86. Não é pouca chance, não. É chance pra caralho, fé. Abre o bolso, gringola. Paulo, eu senti que o gringo fez algo na roleta. Parece que está beitando 10 vezes mais. Mas tá mesmo. Mas isso é culpa... Não é culpa só minha, não. Vocês incentivaram. A gente falou que essa porra dessa roleta estava sem emoção. Aí, esse foi o resultado. Ele colocou animações novas. E aí, tipo, ele botou pra fuder nos baits agora. Mas ele pesou na mão, pô. Pesou. Ele pesou na mão. Mas até que não está beitando toda hora. Eu acho que eles mudaram. Porra, anteontem estava, tipo, a cada 5 cliques beitava 4. Anteontem o bagulho estava sinistro. Vamos querer pagar. Ah, nós temos mais 7 tentativas. 88! Aí, ó. Não é a emoção que vocês queriam? E ele colocou uma animação que a roleta vem aqui, ó. Bem pertinho aqui. Não paga. Eu estava feliz com o bug. Ah, mas o bug tirava completamente a emoção. Ai, temos mais 3 tentativas com essa daqui. O bagulho está tenso. Comi o valor, eu já comemorava. Ah, mas aí que está. Se não sumisse o valor, você já sabia que era F. Não tinha emoção nenhuma. Agora o tiro. Paga! Era emoção que vocês queriam? Era emoção? Não toma essa emoção aí, irmão. Toma! O irmão só tinha mais 15 doll na conta. E, tipo, caralho... Irmão, e o mais surreal? A gente estava dando tiro de 9.99. Sobrou 15. A gente só tinha mais um tiro de 9.99. E depois sobraria 5. Eu falei, ah, quer saber? Foda-se. Vamos arredondar esses 5. Só pagou por causa disso. E já chegou. Imperial Play de 2.200 reais. 430 dólares. A gente depositou para ele 200. 200, 200, virou 430. Na última tentativa que a gente tinha. Com 15 dólares. CS Go.net, cupom, calvou. 30% de bônus no seu depósito. Chama, mano, profita. Vamos ver dentro do jogo a luva dele. Float 0.28. Olha isso aqui, irmão. Chama! Era essa luvinha que você queria, broquizada? Tu pediu ela. Era isso aqui? Tá feliz? Tá contente? Isso é CSGO.net. Isso é cupom calvo. Cupom calvo. 30% de bônus no seu depósito. Meta batida na última tentativa. E ainda tem as caixas gratuitas, né? Caixas gratuitas. Oh, meu Deus! Caralho, o provébile seguinte foi um 979. Uma SSG dessa na faixa. Agora ficou alto o som, parece. Oh, meu Deus! Quê? Meu Deus! 9,994! Mano! Mais uma skin de 5 dólar na faixa, na caixa gratuita. Meu Deus! Se fosse caixa paga, era esse ouro. Mano, ganhamos aqui pra ele mais 10 dólares. À toa. Vamos pegar aqui pra ele uma... Vamos pegar um adesivo desse da Fúria Dourado pra tu. Se tu quiser colar em alguma skin que você já tenha, super válido. É a fofura, a porra. E aqui a gente pega essa P2000 super linda. Agente de CT, se já tem agente já? Ah, ô casado, por favor, não olha. Já tem agente? Já tem agente de CT. Ah, já tem agente de TR também. É, tu tem USP e tu não tem P2000, velho. Ela mesmo. Vai lá pra tua, P2000 pega mais que a USP. Por que que não é match louco assim, ó? Que isso? Só paga se quiser. Não paga. Então tá lá, velho. Tessigol.net, cupom calvo. Ganhamos pra ele a luva de 2200. Ganhamos o adesivo da Fúria de 3787. E ainda vai vir mais uma P2000 em Imperial Dragon. Caralho, ganhou uma Imperial Blade e a Imperial Dragon. E ó, pedido de amizade. Buff. Eu quero até ver isso aqui. O povo é muito idiota, né, velho? Mano, e o pior de tudo, ele recebeu a proposta de troca da luva. Logo em seguida que ele recebeu a proposta de troca da luva, veio esse perfil aqui. Logo em seguida. É só receber item mais caro que vem os bots querendo escamar, né, velho? Mano, vocês têm que ficar super esperto com isso. Vamos lá, clã. Finalizar o vídeo, cupom calvo. Foi a luva de 2200. No total aqui, 2260, mais ou menos. 2260. Profite legal, profite maneiro. Cupom calvo, 30% de bônus. Chama no propo. Daqui uns anos eu sei quem que vai sobrar. Dinheiro pra gente vai sobrar. Lama no copo pra gente vai sobrar. Quem não dá vago a gente vai sobrar.